É, eu tenho um piso especial, recebo um salário, passar o que não dá, eu bolo de aluguel, eles vão comer comigo, só pra mim me dar, então tô fazendo uma casa, mas só que eu preciso ainda de botar água, de botar luz, de revocar, de dar o piso no chão, eu preciso e só tenho esse mês na casa. Aí a menina me encontrou aqui, Deus mandou ela fazer esse vídeo comigo e agradeço todos os povos, que Deus abençoe. É isso gente, essa é Dona Sandra, esse é Anderson, eles estão aqui, é inevitável não parar, porque a gente escolhe, eu pelo menos escolho não ser indiferente às diversas situações e dores que as pessoas precisam enfrentar, cada um nas suas provações. Então gente, vamos, eu espero que essa corrente de amor, de solidariedade, de generosidade, a gente consiga despertar em cada coração que escutar esse relato, ver esse vídeo, pra gente aliviar e quem sabe melhorar um pouco da qualidade de vida de Anderson e Dona Sandra.